Olá, no vídeo de hoje vamos falar sobre 5 grandes erros que você deveria evitar. Fica comigo até o final desse vídeo. Olá, meu nome é Rogério Paiva 5 e hoje vamos falar de mudança. Eu quero apenas falar, mas quero ouvir o meu... Vamos então falar nesse vídeo sobre 5 grandes erros que muitos pais cometem e deveriam evitar. O primeiro, expectativa sempre negativa em relação ao filho. Muitos pais já vão criando uma cultura de que a adolescência de seus filhos serão terrível e que os seus filhos serão também terríveis e a expectativa é de que vai ter grandes problemas quando o adolescente entrar nesse período, nessa fase da vida. e é um fato de que pais que têm essa expectativa de seus filhos vai colher o que eles estão plantando. Porque o tempo todo eles vão estar sempre falando assim, os pais vão estar sempre falando Ah, é o período da aborrecência. Ah, esse período da adolescência é um período em que os adolescentes se tornam terríveis. Então é quase que você está profetizando, você está predizendo o que seu filho vai se tornar e tem uma grande chance de seu filho corresponder à sua expectativa. Por isso, querido pai, que tal mudar essa expectativa e passar a acreditar mais em seu filho e olhar com bons olhos nesse período da adolescência e ser mais companheiro dele e tentar entender quais são os gostos de seu filho em vez de você ficar com essa expectativa de que sempre vai ser o pior e que seu filho está sempre procurando o caminho do mal ele está sempre procurando as piores pessoas e você está sempre com essa expectativa. Que tal mudar de pensamento e acreditar mais em teu filho? Segundo grande erro que muitos pais cometem é ler livros demais sobre como cuidar pais. Inclusive, assisti muito vídeo também que fala de pai. Que alerta é esse que eu estou falando para você? É que o fato é que se você ficar apenas lendo, lendo ou assistindo vídeos, vídeos e vídeos, inclusive do meu próprio canal você ficar apenas assistindo vídeo, isso não é a solução para o seu relacionamento com o seu filho. Você precisa acreditar um pouco mais em você mesmo, como pai e colocar em prática algumas intuições que você próprio tem. Por que que acontece? Se que muitos livros, muitos canais, nós não sabemos todas as realidades suas de pai e que você precisa ser, assumir a sua postura de pai e de mãe e fazer algumas coisas por intuição. Porque não existe uma receita perfeita. Não existe a fórmula perfeita. Nenhum livro vai trazer a fórmula perfeita. Nenhum canal também vai trazer a fórmula para você. E você precisa usar seus instintos. Por um lado, é importante ler livros, é importante você assistir vídeos. Mas não fica só nisso e achando que assistir os vídeos e fazer tudo o que as pessoas dizem para você vai ser o suficiente. Portanto, querido pai, evita esse segundo erro de ler muitos livros e assistir muito YouTube e vai ter relacionamento com o teu filho. E isso vai te ajudar bastante. O terceiro grande erro que os pais cometem é fazer tempestade em copo de água. Isso mesmo. A adolescência é um período de muitas transformações. E se você quer tolher seu filho em todas as coisas e algumas transformações que seu filho está tomando não são de risco. Por exemplo, talvez sua filha esteja querendo cortar o cabelo diferente. E você fica implicando com o estilo de cabelo dela. Ou talvez o tipo de vestimenta que ela está vestindo. Você não gosta desse estilo. E claro, são coisas que não vão causar prejuízos morais para elas. Vai trazer grandes danos. Por que não permitir? Por que ficar fazendo tempestade em copo de água? Então muitos pais caem nesse erro de fazer grandes tempestades em copo de água. E o tempo todo está frustrando o filho. Está tendo embate com o filho. Porque o filho não forrou a cama. Porque o filho não fez isso e aquilo. Fica o tempo todo insistindo e com picuinhas com relação ao filho. Então vamos evitar fazer isso. O quarto grande erro que muitos pais cometem é engolir camelo. Ou seja, muitos pais às vezes não engolem mosca. Faz picuinhas com pequenas coisas. Mas ignoram grandes coisas que os filhos estão fazendo. Então isso é perigoso. Em que situação? O seu filho talvez esteja se envolvendo com drogas. Talvez esteja se envolvendo com pessoas muito, muito perigosas. E está tomando muitas atitudes perigosíssimas para a vida dele. E você, então, como pai ou como mãe, evita o confronto. E deixa a coisa muito frouxa com o seu filho. Com medo, talvez, de perder o amor do filho. Inclusive, outros vídeos eu falo sobre isso. Sobre eu não te amo. Vai assistir esse vídeo. E você, então, engole muito camelos do seu filho. E faz de conta que nada está acontecendo. É hora de sentar com o teu filho e ter conversa com ele. De pai e de mãe. Afinal, você é o responsável pela vida do teu filho. E nesse período da adolescência, acontecem grandes marcas na vida dele que podem perdurar para toda uma vida. Se você for conversar com alcoólicos hoje, eles vão dizer que eles foram grandemente influenciados e começaram a sua vida de álcool ou de dependência química no período da adolescência. Portanto, é um período muito crucial na vida do teu filho. E você não pode ficar engolindo camelos e, às vezes, fazendo atrito com o teu filho por coisas pequenas e ignorando grandes coisas e grandes atitudes que teus filhos estão tomando nesse período da adolescência. Portanto, esse é o quarto erro que você, pai, precisa tomar a sua responsabilidade. Sentar com o teu filho e conversar com ele sobre as atitudes dele. E conversa sem perder o teu filho. É possível, sim, você ter conversa de influência. Tem outros vídeos nesse canal que você pode assistir. De influenciar teu filho sem perder e conversar bem pontual e bem sério dessas atitudes que eles estão fazendo. E o quinto grande erro que os pais fazem é em relação à correção. Ou são muitos corretivos ou são pouco corretivos. Há casos de pais que, se o filho fugir um pouco da linha, chega em cima dele. Se o filho deixou de forrar a cama, é uma grande confusão. E o filho tem que fazer todas as coisas corretas. Ele não pode sair da linha. Tem que fazer tudo correto. Ele tem que ser um bom aluno na escola. Ele tem que ter um bom relacionamento. Ele nunca pode se irritar. Ele nunca pode estar triste. O filho nunca pode estar cansado. E esse é o seu relacionamento com o seu filho. Ele tem que estar o tempo todo andando na linha. Um extremo. O outro extremo é achar que tudo é normal. Que tudo com o seu filho faz parte da adolescência. E por isso você deve aceitar e acatar. E não tem nenhum problema. Então é um extremo e o outro. Essas são as coisas perigosas. São os cinco grandes erros que os pais cometem. O primeiro dele é expectativa negativa. O segundo dele é ler muito manual. Achando que vai ter respostas para todas as coisas em relação ao cuidar do filho. O terceiro, fazer tempestade em copo d'água. O quarto, engolir camelo. E o quinto, ou muita correção ou nenhuma correção. Querido pai, vamos achar o equilíbrio. E vamos ser bons pais. Evitando esses erros corriqueiros que muitos pais já fizeram. E claro que você, querido pai, não quer fazer isso. Um grande abraço para você. E te espero em outros vídeos. Tchau, tchau. Ah, lembra que esse canal é para você promover, curtir e compartilhar. Até mais. Até mais.